Olhe pra Cristo Humilhado, não abriu a boca Homem de dores Castigado, desprezado, abandonado Ele suportou a cruz Sofreu por nossos pecados Mas ressuscitou Tudo passa pela cruz Tudo passa pela cruz A minha vida passa pela cruz Tudo passa pela cruz Tudo passa pela cruz Meus pecados e tribulações Os meus sonhos A ressurreição Passam pela cruz Jesus Olhe pra Cristo Autor da nossa fé Ferido Humilhado Não abriu a boca Homem de dores Castigado Desprezado Abandonado Ele suportou a cruz Ele suportou a cruz Sofreu por nossos pecados Mais ressuscitou Tudo passa pela cruz 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 A cura a libertação Das feridas do meu coração Ação, ação pela tua cruz Jesus Ação, ação pela tua cruz